O jornalista e escritor Fernando Moraes lançou ontem à noite aqui em João Pessoa o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. A obra traz detalhes da vida de soldados cubanos nas prisões norte-americanas. Auditório lotado para o lançamento do livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Olhos e ouvidos atentos para a coletiva de Fernando Moraes, um dos autores de livros de reportagem mais conhecidos do Brasil. O coquetel de lançamento da obra reuniu diversas pessoas na fundação Casa de José Américo. Todos querendo saber um pouco sobre a história dos cubanos que foram presos nos Estados Unidos, acusados de espionagem. Há 30 anos só faço isso, vivo disso, só penso nisso. Isso significa que há uma curiosidade muito grande dos brasileiros sobre temas históricos, sejam temas brasileiros, sejam estrangeiros. O livro traz detalhes da vida dos cubanos nas prisões norte-americanas, as dificuldades para ouvir os depoimentos. Eu tive dificuldades, tinha muito segredo de Estado que os cubanos estavam relutantes em abrir para mim e do lado dos Estados Unidos, uma certa desconfiança com a minha própria história. Após a coletiva, Fernando Moraes fez questão de autografar todos os livros dos fãs. E olha só, a história deve virar filme. Fernando Moraes confirmou que os direitos do livro foram vendidos para o diretor de cinema, Rodrigo Teixeira. Em breve deve chegar às telonas de todo o Brasil. Moraes fez questão de autografar todos os livros do Brasil.